Música Esta semana, Rita Pereira fez uma publicação nas redes sociais a promover um cartão de crédito, algo que não foi muito bem visto por muitos dos seus seguidores, conforme os próprios fizeram questão de sublinhar no espaço reservado a comentários. Infelizmente vale tudo para ganhar mais uns trocos, Rita. Já vi publicitários muita coisa, mas o incentivo ao endividamento passou das marcas. Farias melhor figura em ajudar uma causa social do que incentivar as pessoas a comprar férias a prestações, escreveu uma seguidora. As críticas não se ficaram por aqui, o que não se faz por dinheiro. Eu não sou famosa, mas o meu conselho é, não façam cartões de crédito porque podem desgraçar uma vida. Pena que te paguem para aliciar o mal, argumenta a outra. Contudo, por outro lado, também surgiram pessoas que saíram em defesa da atriz da TV, referindo que cada um tem de ter consciência das suas escolhas a nível financeiro, incentivo ao endividamento e sei lá mais o que, é só o que leio aqui. E honestamente não acho lógico. Este cartão já me ajudou em certas compras e deu-me muito jeito posso já dizer. Se lhe pagaram pela publicidade melhor para ela, mas não está a induzir ninguém em erro, esgrima outro fã. Eis a publicação que gerou discórdia.